Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 2 de outubro de 2020. Vamos trabalhar aqui com a disciplina de redes de computadores 1, curso de tecnologia e sistemas para a internet, UTF-PR, campus Guarapava, Paraná. Neste vídeo nós faremos aqui uma configuração complementar, é um vídeo complementar. Estamos já com essa topologia pré-configurada, com esta rede, já estão endereçados os dispositivos. Roteamento, somente o default gateway foi configurado no desktop X e desktop Y. Agora vamos configurar o roteamento com o protocolo SPF e vamos fazer um teste de convergência, mas mudando os custos da topologia. Então este é o nosso objetivo, trabalhar com os custos de métricas da nossa topologia. Então já tenho aqui os dispositivos todos endereçados, vou apenas iniciar aqui a configuração do protocolo SPF. Tanto até que vou deixar aqui no desktop X, fazer um ping para o desktop Y, que é o 200.0.0.42. Vejam que o ping não está funcionando. Agora começo aqui com o roteador A. Vamos fazer aqui uma configuração passo a passo do SPF. Então configure terminal com o roteador A, router SPF. Posso divulgar as três redes que estão conectadas ao roteador A, que são estas três aqui. A rede 0, a rede 16 e a rede 32. Roteador A com o SPF, agora o roteador B, vamos ativar o SPF também. Pronto. Roteador SPF, roteador A com o SPF, agora o roteador B, vamos ativar o SPF também. Vamos divulgar as redes que estão conectadas ao roteador B, que é a rede 0 e a rede 4. Pronto. Vamos para o roteador C. O roteador C divulga a rede 4 e a rede 8 e a rede 40. Roteador C. Muito bem. Agora vamos para o roteador D. Roteador D divulga duas redes, a rede 8 e a rede 12. Roteador D. Roteador D e a rede 12 e a rede 16. Acho que o ping lá já deve estar funcionando, né? O ping do desktop X para o Y já está ok, possivelmente já usando o caminho pelos roteadores de cima. Então aqui é a rede 12 e aqui é a rede 16. Muito bem. Para conferir aqui é só ver o show IP Rote ou show IP ou SPF Rote. A gente consegue verificar aqui o custo de métrica já para alcançar a rede 40, a métrica é 30, certo? Então vou fazer aqui um Trace Route para a gente conferir, 200.0.42, vejo que no Trace Route o caminho escolhido pelo protocolo SPF foi o caminho de cima entre A, B e C. Então o caminho escolhido é o A, B e C. A gente viu aqui que A, B e C, desktop X para chegar no Y, passa pelos roteadores A, B e C até chegar no Y. A métrica para chegar até lá, aqui no outedouro A, a métrica é 30. Muito bem. Vamos fazer agora mais uma verificação aqui, vamos fazer o seguinte. nós vamos mudar esse caminho, nós vamos modificar aqui o caminho normal, nós vamos modificar o roteamento, vamos ver o que vai acontecer. Então nós temos aqui o caminho por cima, agora nós vamos fazer, forçar aqui com que o caminho siga por baixo. Então eu vou fazer o seguinte, olha só, entre o roteador E e o roteador D, eu vou fazer uma primeira configuração aqui, entre o roteador E e D, fazer com que eles tenham um custo menor. então eu posso vir aqui no roteador D e E e fazer o seguinte. Veja que eu tenho o comandinho aqui, show interface ETH0 e ainda posso colocar mais detalhes aqui, vamos ver, show interface ETH0, perdão, show IP ou SPF e posso colocar interface que eu quero ver, interface entre o roteador D e o roteador E e a interface TH0. Ele tem o IP200013, vejam que nós temos aqui o custo de métrica é 10, como se fosse uma interface ali de 10 megabits. Nós vamos reduzir esse custo aqui para o nosso roteamento preferir ir pelo roteador D e E. então para fazer essa modificação, vamos conferir aqui no roteador E e ver se também tem esse custo, show IP ou SPF interface aqui é ETH1, vejo que o custo é 10, aqui é o IP 14, aqui o IP é 13. Vamos modificar esse custo, então configure terminal, interface ETH1, IP e agora eu tenho opção IP ou SPF, agora eu tenho várias opções ali, eu vou usar a opção COST, que é mudar o custo, COST1, mudei o custo da interface ETH1 do roteador E, show IP ou SPF interface ETH1, vejo que o custo aqui antes era 10, agora o custo é 1, como se fosse uma interface de 100 megabits. aqui é a mesma coisa, configure terminal, interface ETH0, IP ou SPF COST, coloco um custo aqui, vamos colocar o mínimo possível, custo 1, reduzir o custo para chegar daqui até lá, o que vai acontecer? eu tenho custo 10, 20 e 30 para chegar aqui, agora aqui por baixo nós temos o custo 10, 11, 21 e 31, não vai ser o suficiente ainda, mas vamos ver se vai, o que vai acontecer, se começa a modificar algum roteamento aqui. show IP ou SPF database, não modificou nada, vamos lá no roteador B, roteador E, vamos ver aqui, show IP ou SPF, ROT, vejo que já apareceu o 1, que eu coloquei aqui como 21, para chegar na rede 40, ainda estamos com, não conseguimos modificar o caminho de roteamento, pronto, mas eu vou modificar mais uma interface agora entre o roteador C e o roteador D, vamos fazer essa modificação entre o C e o D também, vamos ver o que vai acontecer. então aqui no roteador D, show IP ou SPF, interface ETH0, veja que o custo é 1 da ETH0 e na ETH1 o custo é 10, vamos modificar esse custo 10 aqui, então, configure terminal, interface ETH1, agora IP ou SPF cost, vamos colocar o menor custo possível, coloquei custo 1 também, show IP ou SPF interface ETH1, só interface ETH1 aqui já aparece ETH1 e ETH0, as duas estão com custo 1, aqui o roteador C, aqui está ligado com o roteador D, na rede 12, que é a rede 12, não, perdão, é o IP de cima, aqui é 10, então, a interface, show interface que tem o IP 9, que é ETH0 do roteador C, então, show IP ou SPF, interface ETH0, o custo é 10, vamos reduzir o custo para 1, configure terminal, interface ETH0, IP ou SPF cost 1, show IP ou SPF interface ETH0, veja que o custo aqui vai aparecer 1 agora, então, nós temos, reduzimos um custo de 10 para 1, vamos ver o que vai aparecer aqui no roteamento do E, veja que ele caiu para 12, ele reduziu 10, mas, reduziu 9, reduziu 10, mas aumentou 1, então, nós temos o custo 12 para chegar na rede 40, isso deve afetar aqui o roteador A, show IP ou SPF cost, hold, perdão, olha só, ele tem o custo 22, agora ele prefere o roteador E, o que nós fizemos? Nós modificamos o roteamento, podemos fazer um trace route aqui para ver, veja que o roteamento agora vai pelo E, D, C e para o Y, Então, o nosso roteamento agora é E, A, E, D, C e Y, tem um roteador a mais no caminho, a métrica 22. Quase encerrando o nosso teste, a gente pode fazer um teste de convergência agora, então, vamos lá, vamos deixar aqui o desktop Y fazendo um ping, a cada 10 pings por segundo, para o 200, 0, 42, antes do teste de convergência, vamos fazer o seguinte, 200, 0, 42, beleza, está certo, vamos fazer, vamos aproveitar este vídeo e vamos fazer um, vamos ver qual que é a latência de ter um roteador a mais, então, vamos colocar aqui, vamos contar mil pacotes, vamos colocar 100 pacotes, já está o suficiente, vamos monitorar aqui 100 pacotes, eu fiz um ping a mais ali, até para garantir ali um ARP, né, entre os roteadores, então, aí está, enviei 100 pacotes, transmitido 100, o RTT médio foi de 351 milissegundos, por baixo, né, então, RTT mínimo, médio, máximo e desvio, padrão, então, aqui o average, AVG, por baixo, o average, ele leva 351, vamos colocar mais aqui, 351 milissegundos, depois, nós vamos descobrir aqui, qual que é o AVG de cima, vamos fazer um teste de convergência, então, deixar agora pingar continuamente, e vamos entre o roteador, aqui dá para deixar o desktop Y recebendo, está aqui o desktop Y recebendo, vamos no roteador E, configure terminal, interface que está ligado com o roteador E, é a interface TH1, E com D, SHUTDOWN, derrubamos aqui o ping, mas ele já deve ter voltado, então, aqui nós podemos ver que foram perdidos dois pacotes aí, o SPF já, então, 356 pacotes transmitidos, 356 recebidos, muito bem, podemos agora fazer mais um teste ali, para a gente ver qual que é o tempo médio do caminho de cima, agora o caminho está, vamos fazer um trace route antes para conferir, trace route 200.042, está aqui, o caminho agora vai por cima, voltou o caminho pelo roteador B, vamos mandar 100 pings para o desktop X, do desktop X para o Y, muito bem, nós temos aqui 295 milissegundos, ou seja, o caminho por cima, ele tem uma latência menor do que o caminho por baixo, tipo, o atraso é menor, a latência é quando passa, o pacote precisa passar por um roteador a mais, então, se eu fizer aqui, 351 menos 295, vocês vão ver que são 56 milissegundos ali, necessários para o roteador fazer o trabalho dele, beleza, pessoal, basicamente o vídeo era esse, obrigado pela atenção, até mais.